Olá minha gente, olá minha gente, assim está o céu aqui nos altos da Serra de São Francisco, dia 5 de dezembro de 2020, às 7 horas e 25 minutos, sábado, maravilha, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe você meu irmão, Deus abençoe você minha irmã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abraços do pastor Adriano e da irmã Adriana.